Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente vai pegar aqui, esse cara. Esse cara tem que pegar aqui. Esse cara tem que pegar aqui. Esse cara tem que pegar aqui. Não, não, não. Ei! Porque ele vai pegar aqui. Não, não, não Eu quero entregar minha mão E me这是 eux aneh ai 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 Wake online Aneh ai 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 Quem quer que eu não cante Meça derrub after de before Ah, vê isso Meça derrubar Norma Tec devolv como eu 위 Tec devolv was it Não, 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 não. Updia! Porra! Se går! Para de uaça... Eu quero ver o água Você não está tomando o água? Olha aqui, essa é a água aqui Eu tenho meu água em meu bar Eu tenho meu água em meu bar Come on, come on, come on Come on Why is it about? Come on Rumut de massa não. Rumut de massa não fiz. Passar. Mais como ele torrar? Rumut? Tem que virar? Tem que virar. O que é que você quer? Combien? 1,2,3 Go! Do what's my direction? I said do what's my direction Come here! Come here! Do what's my direction? 1,2,3 Stop it! Do what's my direction? It's really good See the woman's face Demand that would make the defense like that If this woman, two weeks, when she's going to turn here The defense would be different Turn the child now Turn the child to the normal position It's not going to negotiate for you Turn the child to the normal position I've blocked the child I've blocked the child I've blocked the child I've blocked it to die with no son Fuck! Move everything you used to die Move! Move everything you've blocked the child with you And then you put the child This man Move! I told you the child Move everything you need This man What can I do? What can I do? To steal it You see Eles perguntam, eles disseram, isso, 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 o presho, e estão lá, estavam lá, estavam lá, estavam lá em casa. Mas eu deixei muito de novo. as eleita e a minha vida A minha vida está no está no time a criança a minha vida A minha vida Continuando a mena já Essa é a fina Fasta Fasta E aí, o senhor? E aí, sim. 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 E aí, sim.